E o Tubarão ressurgiu com força. Ele está de volta para o futebol, fazendo alegria não só para o torcedor do próprio ferroviário, mas do amante, daquele que gosta do futebol tradicional. E hoje o tema do programa é, de fato, o ressurgimento do ferroviário. Bom, como todos sabem, ou pelo menos grande parte das pessoas sabem, o ferroviário é símbolo da democratização no futebol, né? Que foi fundado por humildes trabalhadores no começo do século XX, mais precisamente no ano de 1933, 9 de maio de 1933. 33 é trava-língua pra c... Foi fundado em 1933, sendo um time, evidentemente, originário das ferrovias de trem do Ceará, mais precisamente no setor de locomoção da rede de viação cearense. Ferroviário, o Tubarão também é uma das maiores expressões esportivas de operários dos times do futebol brasileiro. É uma das maiores, se não a maior. Tem muitos times também que se originam da classe operária, mas o ferroviário leva consigo essa grande expressão de jogadores, de ser um time originário da classe operária. Também é símbolo da democratização do futebol e também um dos precursores ou precursor do futebol profissional do estado do Ceará. O ferroviário existe pro futebol pra quebrar paradigmas. Bom, não só nos aspectos sociais e políticos, o ferroviário também vive o de futebol. O ferroviário é um time de futebol. Um time de futebol de muita tradição e de muitos títulos, de muitas conquistas. O ferroviário, o nosso querido Tubarão, é o terceiro maior campeão cearense e por muito tempo bateu de frente com os dois grandes do futebol cearense, evidentemente Ceará e Fortaleza. Teve uma época que o ferroviário, sempre tido como terceira força, batia de frente e brigava pela segunda ou até primeira força no estado. O ferroviário, desses nove títulos conquistados, os dois últimos foram na década de 90. Mas aqui, vamos citar todos os nove títulos conquistados pelo ferroviário. Bom, depois de 12 anos da sua fundação, o ferroviário conquistava seu primeiro título em 1945. Em 1950, ano que o Brasil sediou sua primeira Copa do Mundo, o ferroviário conquistava seu segundo título cearense na história. E o Brasil presenciava o maracanaço diante do Uruguai. Mal sabiam que aquela derrota foi comum, perto dessa vergonha que passamos em 2014. Enfim, seguindo os títulos do ferroviário, o terceiro foi conquistado em 1952. Aliás, a década de 50 para o ferroviário foi muito importante. Foi onde o time cresceu mais e vivia aquele forte momento no futebol, sendo uma das potências do futebol cearense e nordestino também. Em 68, conquistava o quarto título estadual, o quarto título cearense. E em 70, ano que a seleção conquistava o seu tricampeonato mundial, o ferroviário conquistava o seu quinto título estadual. Em 79, viria o sexto título cearense do Tubarão. E os três últimos títulos que o ferroviário conquistou foi justamente no final da década de 80 e começo metade da década de 90. O sétimo título foi em 1988. E os dois últimos títulos, o oitavo e o nono título, foram conquistados em 1994 e em 1995. Lembrando que a última vez que o ferroviário tinha chegado à final do cearense havia sido no ano de 1998. Depois disso, chegou novamente agora em 2017, que vamos falar daqui a pouco. Aliás, a sua torcida é um marco à parte. Além do contexto histórico de fundação, de ideologia e de títulos conquistados dentro do campo, o ferroviário regurgiza de uma torcida muito forte, de uma torcida muito apaixonada, de uma torcida que é, de fato, um patrimônio à parte do clube. O ferroviário também se vangloria de ter jogadores renomados que passaram pelo clube ou que foram formados na categoria de base. E alguns deles são bem conhecidos no cenário nacional e também mundial. A exemplo do Jardel, né? Mário Jardel, que foi evidenciado com a camisa do Grêmio, sendo campeão da Libertadores, também passou pelo Vasco, foi campeão no Porto, no Sporting de Portugal. O Jardel teve seu início de carreira, pelo menos na base, começou na base do ferroviário. E tempos mais tarde, em 2009, ele voltou a vestir a camisa do ferroviário, jogou o estadual, não deixou tanta saudade, mas retornou ao time que formou ele para o futebol. Não só o Jardel, mas outros jogadores também passaram pelo ferroviário, pelo Tubarão. Marcelo Veiga, inclusive, hoje treinador Marcelo Veiga, estava na conquista do título de 88 que o ferroviário conquistou do estadual. Marcelo Veiga atuava naquela oportunidade pelo Tubarão. Outro que também atuava naquele elenco de 88 campeão foi o Mazinho Loyola. Mazinho Loyola, que é sempre lembrado pelas eternas figurinhas de futebol do Campeonato Brasileiro. Sempre evidenciado por ser uma figurinha que vinha muitas vezes repetidas, como no caso, quando ele atuava pelo Paraná, quando ele atuava pelo Fortaleza, quando ele atuava pelo Internacional de Porto Alegre, quando ele atuava pelo Santa Cruz. Enfim, Mazinho Loyola foi uma figura caricata do futebol dos anos 90, que teve sua história e sua participação no título de 88 pelo ferroviário. Outro jogador também que foi campeão com o ferroviário, aliás, os dois últimos títulos do ferroviário, o estadual de 94 e o estadual de 95, foi o volante, zagueiro, defensor, Nasa, né? O Nasa que jogou no Vasco há muito tempo e estava nesse time do ferroviário campeão. Inclusive, tem uma foto do Nasa com a camisa do ferroviário, antes de uma partida ser começada, que é ao lado do Acácio e do Batistinha. O Nasa estava nessa foto. Outro jogador que tem certa notoriedade no futebol, mais precisamente europeu do que brasileiro, é o volante Lima, né? O volante Lima que jogou na Roma há muito tempo, mas que começou no futebol amazonense e teve sua participação grandiosa pelo ferroviário nos anos 90. Lima que era um dos poucos que tinha a cara própria no Ningeleven, no começo do Ningeleven, da transição do Play 2 para o Play 3. Ficou muito tempo lá na Roma e depois foi encerrar a carreira no futebol amazonense. Mirandinha, o primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês, mais precisamente no Newcastle, da Inglaterra, né? O Mirandinha jogou no Palmeiras, fez história no Palmeiras, mas teve sua passagem gloriosa também pelo ferroviário. Por falar em gloriosa, passagem gloriosa, não podemos esquecer do Clemer, o Clemer que também é originário do futebol maranhense, mas que jogou no ferroviário no ano de 93, no ano de 1993, liderado o melhor goleiro do campeonato cearense daquela edição. Depois o Clemer foi andar pelo futebol, atuou pelo Goiás, pelo Remo e pelo Flamengo, até chegar ao Inter e ser campeão da Libertadores e do Mundial e ser um dos grandes ídolos do Internacional, mas teve sua passagem dignificada pelo ferroviário. Outro também ex-internacional que passou pelo ferroviário foi o Yarlen. O Yarlen que começou na base do ferroviário também e encerrou a carreira no próprio ferroviário no ano de 2014. E o Yarlen foi também campeão com o Inter e andou pelo futebol. Passou pelo Paissandu também, campeão com o Paissandu, campeão com o Corinthians. O Yarlen, que é um dos grandes nomes do futebol dos anos 2000 pra cá, começou e encerrou a carreira no ferroviário. E recentemente, digamos que um ídolo atual, o atacante Mota, que passou pelo Cruzeiro, campeão da Tríplice Foroa em 2003, constituiu certa fama no futebol por isso. Era um grande talismão do Cruzeiro, entrava e fazia gol, fez gols importantes no Mota e depois foi jogar no futebol fora do Brasil. Retornou recentemente, passou pelo Ceará e agora fez uma campanha brilhante no futebol cearense dessa edição de 2017 e é um dos grandes jogadores notáveis, um ídolo recente no ferroviário. Pra vocês terem uma ideia de quanta tradição tem o ferroviário no futebol nacional, não só apenas no estado do Ceará, mas a nível nacional, revelou grandes jogadores para o futebol. Dito tudo isso, vamos focar no momento de ressurgimento do ferroviário, porque o ferroviário, sempre tido como terceira força, mas que no passado brigou pra ser primeira e segunda também, o ferroviário caiu num processo de esquecimento, talvez a pior da sua história. De 2010 pra cá, o ferroviário acabou fazendo campanhas ruins, muito ruins, do campeonato estadual, sendo as piores de sua história. E mais precisamente, em 2014, o ferroviário caiu pela primeira vez em sua história, foi rebaixado pela primeira vez em 2014, no campeonato cearense, coisa que nunca tinha acontecido. Disputou a Série B do Cearense, em 2015 não subiu, e em 2016, fez uma campanha relativamente boa, mas também não subiu na bola. O ferroviário acabou subindo por conta de um problema de documentação do Guarani de Sobral, que havia subido, mas porque o Guarani de Sobral não apresentou os documentos necessários para a disputa da primeira divisão, o ferroviário acabou adquirindo essa vaga, e aí fez a história acontecer novamente no ano de 2017. E desacreditado, e aposta pra ser um dos candidatos a rebaixamento, ou pelo menos ficar no meio de tabela, o ferroviário foi grande, fez grande campanha, o ferroviário voltou ao cenário do futebol cearense, se tornando o vice-campeão do estadual de 2017. O ferroviário eliminou o grande Fortaleza na semifinal, em uma melhor de três partidas, e aí voltaria a disputar um título de estadual, coisa que não acontecia desde o ano de 1998, quando naquela oportunidade também foi vice-campeão. Infelizmente, essa volta, esse processo de ressurgimento, faltou a cereja do bolo, que seria a conquista do título. Mas, do outro lado, também tinha um time muito grande, que é o Ceará, e com um mito, uma figura mitológica, que é o Givanildo Oliveira, e conquistou seu 14º título estadual como treinador. Mas, essa volta, esse ressurgimento foi digna para o ferroviário, foi digna para o futebol cearense. Inclusive, não só a volta à elite do futebol cearense, a disputa do título, e consecutivamente o vice-campeonato, mas, o ferroviário voltará a disputar uma competição nacional, voltará a disputar a Série D do brasileiro, coisa que não acontecia desde o ano de 2009, quando o ferroviário disputou, pela última vez, uma competição nacional, a Série D. Na Série A, o ferroviário soma seis participações, sendo a última delas em 1984. Na Série B, foram oito vezes que o ferroviário jogou, a última delas foi em 1991. Na Série C, foram mais doze participações, doze vezes que o Tubarão jogou a Série C, o campeonato nacional da Série C. Inclusive, destaca a participação de 2006, quando o ferroviário enfrentou o Bahia, o grande Bahia, que também não condizia com sua história de jogar a Série C. O Bahia é muito grande para jogar a divisão de acesso. O Bahia não pode jogar uma Série C, Série B. Bahia é time para ficar em Série A sempre. E naquela oportunidade, o Bahia também amargava um período muito ruim em sua história e enfrentou o ferroviário. E o Bahia tem péssimas recordações. Já o torcedor do ferroviário nunca vai esquecer daquela partida quando o Tubarão aplicou os sonoros 7x2 no tricolor baiano e entrou para a história como uma das maiores goleadas que o ferroviário já aplicou e foi numa partida de campeonato a âmbito nacional, a nível nacional, enfrentando, inclusive, um grande do futebol brasileiro, o Bahia. E 7x2 ficou marcado na história. Então, o ferroviário é um time de muita tradição não só no estado, não só na região nordeste, mas também a nível nacional. E essa volta do ferroviário ao cenário futebolístico, essa volta do ferroviário ao cenário estadual, ao cenário regional, é muito importante para o futebol porque o ferroviário eu considero ser um patrimônio cultural do futebol brasileiro. O ferroviário também é um dos maiores patrimônios do futebol nordestino. O ferroviário é muito grande para amargar um ostracismo que não condizia em nada com essa história. E esse programa eu gravo com uma enorme felicidade pelo ressurgimento do grande tubarão que fazia muita falta no futebol cearense, no futebol nordestino e agora no futebol nacional. É um programa que estava mais ou menos pré-encaminhado. A definição que faltava era a cereja do bolo que poderia ter sido com o título. não veio, mas o programa saiu porque merece, porque é uma forma de enaltecer o grande efeito que o Tubarão fez agora recentemente. É uma das grandes sensações com certeza do futebol nordestino do primeiro semestre. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar que esse programa só foi feito, só foi dignificado com essa linda camisa por conta do meu grande amigo Diego Bastos, torcedor do Fortaleza, mas que tem essa linda camisa me emprestou para fazer esse programa e realmente ficou muito melhor com o tema do Ferroviário. Desejo muita sorte ao Ferroviário nessa nova empreitada de permanecer no cenário nacional. E no estadual, desejo que venha muitos títulos a partir de então. A pita César Magalhães quem diria da segunda divisão cearense entrando com desistência do Alto Santo chegando a uma semifinal e agora derrotando, eliminando, derrubando o atual bicampeão cearense. O Ferroviário está na decisão. E aí Obrigado.